Eu vou começar a ouvir o nosso trece, diferente de músico, que está batendo tempo na que tempo, maneira, nós fizemos a tempo tempo de música, banda, que está batendo popular, canal duro. Eu fizemos que, primeiramente, o meu padrinho está batendo do doble R, que está batendo a batendo a agrupção musical. Sexy Major. Sexy Major. O militar está batendo. Basta. Basta. Está tomando e não se mede de casa. Sim? Sim. Os tomando de um roma, sim, de seis. Seis roma, né? Seis. Não, são três, três. Ah, três, pero se vendem de seis, mas não está batendo? Sim, são seis, seis, três músicos, sim. Os três roma, dois sobram amigos. Ah, sim, amigo. Três sobram amigos. Eu acredito, eu acredito. Eu, isso está praticamente menos um pouco, agora dentro. Não, 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 não está começando a mesma temporada, como se não, está batendo a agrupção musical, hum, não, hum, está batendo a agrupção, There was a friend of your old son, a brother of his wife, was his brother. He was a boy, boy, deluxe, his name, now. The astronaut? The astronaut is Fabian. Fabian, yes, yes. Agora, boy, Fabian. I'm in the band, we know everybody, in the band, I'm in the band, Fonti, I'm in the band. Louis Flaupau? I'm in the band. I'm in the Romana, now? Yes, yes. The band, we've got a제 you start playing the band. Yes. Sim, sim, mas a guitarra não estava a tocar mais tanto no centro, não é? Não, não estava a tocar Hopi, porque se ganhamos, depois não estava a tocar uma banda, na dimensão latina também, na Venezuela, não estava a tocar aquela banda. Sim? Segura, não. Não estava muito bem, estava a ir na festa Hopi. Sim. Então, não estava a tocar, não estava a tocar. Sim, sim, sim. Onde estava, não estava a tocar善ô, mas nunca estava a tocar mais. Mas ela estava a tocar com ela. Não estava a tocar, não estava a tocar, não estava a tocar. A China da China. Sim, não estava a tocar. Sim, não estava a tocar. A China, se não estava a tocar na Bainha do H Shock. Sim, mas eu não me acabe, porque o problema é que o dia não me importava, não me importava, então eu não me importava, mas eu não me avisava, então eu não sabia o que era, eu não sabia o que era, mas aqui eu não me importava, mas eu conheci dois músicos bom e papás, que era Romeu Ayer e que era Rubinal, então eu não me mandava o nome, então eu me perguntava Então quando eu vou me levar daqui, ou vão Scorp committed, se eu quero mais, sempre então eu não me achava buscar a peu, mas eu não formava. Eu gostava. Eu também queria que moasse aqui, e como família, e a gente alguém помana? Então quando eu estava aqui, eu me终ava com uma casa aqui, eu saimas. Então eles assim eu disse que eu estava aí, foi feito muito Zoom, quando eu бли grenis de距 turno eu vou Wayansão por certo. então estou falando de um almoço. E quando passaram, então minha família estava falando de um almoço, e para mim na sala de atos, e eles eles estavam ficando em colaboração assim, eu estou sendo preso como o colégio. Então eu venho e eu vi com a corça e nós não fizemos com o almoço Eu espero para o tempo que você não vai vir e vai vir para o especial com o homem. Não, eu não vou vir para o especial com o homem. Sinto lá, dias para agora, esprestos com o seguros, no que tempo, que vem a ele, e atrás, deu a todo hora de voltar. Eu não vi a terra, não, eu abandonava o trabalho, então, então, o normal é tudo, embora não me tivesse a fazer uma coisa, então, enquanto estava feliz, então, assim, eu era assim, mas pelo menos para todos, eu vim para o sol, então, eu moro sobre tudo, eu me traçava, eu nunca, então, eu venia, eu para ele, eu venia, eu venia com grande, para o meu, eu venia, Então, antes de vir, eu te chamo de pau, eu te chamo de pau, e para mim, vamos passar a minha casa de todos os dias... Mas se que a gente fica de tempo, eu tenho a dizer, mas assim, eu olhei naquele dia, mas, anotou, mas... Eu vou fazer tudo, então eu estou indo lá, e disse lá, mas eu estive com uma pessoa, com a família de Pancogi... então, essa é a e a gente, eu vou me dizer não tem dia completo, não é duro não tem gente que a gente toca com o que eu digo comigo a gente vai buscar o Rignal Fidal, ela vai com ele o que está atacando o nosso um tempo o que eu digo, eu vou me dizer que é de mim, eu vou mais, mano, ele se diz é de treino que está te empessando eu me digo, amo, eu tô me gusta o que eu digo eu digo, eu vou me dizer não, 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 eu digo que o que eu digo não vai, 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 vai Então, quando você chove, você toca com nós de hora, você toca também, você toca com... Você sabe que tá bom? Você chove, você aqui, tal coisa passa. Eu me esteja boa. Eu digo, sim, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Llega com esse trem. Trem, 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 chove cá, na grada de... Vou ver essa mensura. Sim, sim, sim. Correndo na vida, nós estamos tocando, tocando. Andamos, está cantando um pouco, não? Basso? Sim, tocando um basso. Então, dentro da mente de baixo, nós estamos tocando uma peça. Andamos cantando coros. Quando dos lados atrás, nós estamos tocando um negócio assim. E aí, com Deus, irmão, que está cantando, não? Então, eu tocando apa e, ele... Ele vai segurar as lojas. E o, mesmo assim assim, ele está... Aí, eu vou te dar passar e, a frente de baixo, para você... Está tendo... E aí, agora, eu digo, não, não... Aí, agora, eu vou te dar, agora, agora, agora... Miguel, do ou para mim a gente? Não é uma chance. Quando dos lados, tu não tá passando aqui. Quando dos lados, eu tô com segurança aqui. Quando dos lados, eu vou te dar aqui espaço. Quando dos lados, meus rồi. Quando os lados eu vou te dar de baixo, eu vou te dar. Quando os lados da piano, eu tô lá, mano. a gente da vida e me dica assim, e de que? e diz, el tapão. Então eu digo, eu estava com muita coisa, e diz como o bão, não sai as ele, então eu disse. Essa é assim, não me dica cantante do Alher. E, 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 esse pêceo que eu... É essa é uma piece que eu... Essa é rima para... É uma peça que eu me patorie. É uma peça que eu me patorie, e essa é uma peça como vai ser. Como, como canta com... Isso não me dica cantante do Alher. Essa é a puta. É, é ensaio completamente? Cruel. Comparado com o horário de outra maneira? Não, não, mas é cruel mesmo. Quando o nosso país vai, eu me entra assim aqui, a toda hora de 15 anos, eu não saio de casa. Que mesmo, para você aqui, eu tenho trabalho, eu tenho guardado. De um fórum que você está indo? E aí está, já estou pensando, eu me mando esse dolor, mas eu me mando esse dolor, eu me mando esse dolor, eu me mando isso, 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 Diz eito macia também. Eu busco dois. Um do Rio e um do Guai. Mas o dia do Guai é a primeira festa? Como é que toca? Para a primeira festa não é como Laga. Para a primeira festa toca na Macabre, toca na West End. É isso aí, tá? É quebrado a despesa. É para a primeira festa, a despesa me toca na Santa Rosa, segundo mim. Nós não toca. É a primeira noite. Segura? A primeira noite eu não toca na Santa Rosa. E aí, tem uma manutenção. 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 Então, eu me contava outras histórias de piensas. Tuvá, a pessoa. Tem uma manutenção. Tem uma manutenção na casa. Ele disse que era Linal. Onde estava que toca? Eu digo, Linal, você que está passando? Está mal, não. Está mal, não. Está mal, não. Está mal estranho. Mas eu não tenho uma manutenção. Como eu não entendi, nunca é minha vida. Então, esse cara que está cantando. Esse cara que está cantando. O cara que está cantando. O cara que está cantando. Então, eu estou para a três. Que não é que está comendo. É steak de Salva-Rosa. Linal, eu estou comendo. Até o meu traço. E aí, tem uma manutenção. E aí, tem uma manutenção. Música 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 Que ilusino ta timpa que orgulloso nos dimotività Orgulloso nos dimotività Música 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 Música